Deputado Fraga, o item 9 da pauta é um item que já foi discutido na Comissão da Mulher, já está sendo discutido também na Comissão de Justiça, mas nós já temos um acordo com o deputado Marcos Rogério, enfim, que é a questão do estupro. Na verdade, inclui a questão da importunação sexual, que foi aquele caso do homem que ejaculou em São Paulo, enfim. É um tema que é quase consensual nessa casa, então eu pediria a vossa excelência, a vossa excelência, se possível, que também votássemos essa urgência.